É, esse aqui não vai conseguir jogar com a gente, esse aqui tá com a MMR muito alto. Tem que chamar o cara mais cotoco. Tento muito cara, isso é bom demais pra jogar com a gente. Seja em menos. Aê, aê, peraí, peraí, calma, peraí. Caralho. Qual o teu nome na Xbox? Não sei, não gostamos dessa rede. Ai! Ai, ai, meu Deus! Aquela salve, né? Trouxe aquela salve, né? Trouxe, né? Meu Deus, se fudeu! Mas se eu combinar, eu vou ficar com um comum, em vez de vender quatro. Valeu, eu adoro pomba. Eu adoro pomba, e tu quinta manha, adora? Também adoro. Então vende quatro. Tá acompanhando a novela do Marco Veio com os coreanos vs a Big DMG? Não, não tô vendo esses negócios do Marco Veio, não. Ai, Kim, como tu acha que o Luffy vai derrotar o Kaido? Como o Luffy vai derrotar o Kaido? Pô, como ele tem lutado até agora, com muita armadura de roteiro. Deputado, o senhor está em Brasília. Eu não, tô em Dayatuba. Como é que é o lugar que a gente precisa ir? Seadogs rest. Pode ser quando time I have control the match. Aqui. Ah, tá aqui do lado. Precisa virar o navio. Levantar a âncora. Tem vaga nesse barco aí? Tem vaga no barco, sim. Tem vaga no barco, sim. Ah! Roda! Ui! Meu Deus, piratas! Esqueletos! Eita! Ai, meu Deus, tá pegando fogo, bicho! Comeu uma banana. Alguém adicionou aqui, peraí. Morra! Caralho, não morre. Ah! Ai! Me revive! Ah, tô subindo! Ah, não! Me revive! Acabou a comida. Ai! Não dá não. O negócio é o barqueiro da morte, meu. Tacar ali logo uma bola de canhão. Explode! Me revive! Me revive! Que dá testando o canhão, hein? Ah, é assim que solta os fogos. Só seguir norte. Então vamos. Júteria, deputada. Ai, naveguem aí que eu sou o músico do banco. Passa a coin to your witcher, ovale, penis! Ah, se liga, Kim. Vem aqui. Vá, maco. Vamos, vá, maco. Macaco fumando cigarro. Tá gostando do jogo, Kim? É bom esse jogo. Chega de mamaco. Eu quero tocar o meu banjo. Como é que eu largo? Sumiu! Entrou mais um cara aleatório. E aí, Braios? O que foi isso? Não, o que foi isso? Foi um raio? Foi um raio da tempestade. Que susto, velho. Pra ser que a gente tivesse sob ataque. Pera aí, vou soltar uns fogos aqui. Não, isso aqui não é fogo. Isso aqui é... Sinalizador. Vai vomitar em outro, meu. Dá um tiro na cara, vagabundo. Qual que é o da primeira? Discórdia na tripulação. Ai, meu Deus! Pô, taca a bomba nele. Ai! Eita! Ai, 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 ai. Morri! Alguém me ressuscita! Todo mundo morreu? Todo mundo morreu! Ai, nossa senhora! Já era, morri. Ah! Estou pegando fogo! Cadê a água? Ah! Boa, valeu! Oi! Aê! Aê, matei! Aê! 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 Tchau.